O Sintap e o SICOTUR apresentaram hoje, a partir do Fogo, o balanço da greve nacional dos trabalhadores do Instituto do Emprego e Formação Profissional, realizada nos dias 18 e 19 de março. Os sindicatos regozijam-se com os resultados obtidos e mostram-se satisfeitos com a participação dos trabalhadores que rondou os 80%. As razões que levaram a greve dos trabalhadores do Instituto do Emprego e Formação Profissional prendem-se com a publicação da lista de transição referente ao PCCS da instituição. Os sindicatos mostram-se satisfeitos com o engajamento dos trabalhadores e afirmam que 80% é um número satisfatório e, por isso, dão os parabéns aos trabalhadores do IEFP. A envolvência dos trabalhadores do IEFP, exceptuando os guardas que foram dispensados pelos sindicatos para garantirem a segurança da instituição e os dirigentes, por razões óbvias, e a envolvência, dizíamos, ronda São Filipe do Fogo 100%, Cidade da Praia 70%, Variante 100%, Assumada 100%, Santa Cruz 100%, Ilha do Salo 80%, São Vicente 100%, Santo Antão 90%, mas na sede do IEFP 0%. Apesar de termos assinaturas de concordância com a realização da greve. Enquanto se aguarda a publicação da lista de transição, o que os sindicatos consideram uma vitória, estes aproveitam para reafirmar o seu compromisso na defesa dos trabalhadores, mas também incentivando-os a cumprirem os seus deveres, fazendo pleno uso dos seus direitos laborais. É facto que, ainda hoje, não temos a lista publicada, mas já temos informações da imprensa nacional de que o documento está pronto a ser publicado. A homologação da lista e a breve publicação vem dar razão aos trabalhadores. A lista homologada não sofreu alteração, ou seja, passaram todo este tempo e não levaram em consideração as reclamações. Apenas 4 funcionários no universo de 50 reclamações tiveram pequenas alterações, contudo, as alterações que não satisfazem os direitos desses trabalhadores. O balanço da greve nacional e os impactos na Ilha do Fogo foi apresentado pelos sindicatos Sintap e Cicotur esta manhã em conferência de imprensa.